Música Wyverns, também chamadas de Wyverns, Serpes, e como normalmente, erroneamente e completamente incorretamente são chamadas Dragões, são criaturas extremamente pacíficas e amigáveis que apenas a maioria das vezes são encontradas de mão boa. As Wyverns são criaturas aladas, com quase o tamanho e a força de um Hex, e que por incrível que pareça, também boa. As Wyverns podem ser encontradas em pelo menos 3 variantes e mais uma. As de Fogo, que tem uma carinha de Lagartixa que saiu das camadas mais profundas do medo. As de Veneno, também chamadas de Venenosas, que tem uma cara parecida a Duvi de Água, só que mais feias e verde. E as de Raio, com essa carinha de Croscreda. As de Fogo, cospe em fogo. As de Raio, cospe em raio. E as de Veneno, cospe uma bola de Veneno mortal e fedida, visto que elas nunca foram vistas fazendo higiene bucal. As de Gelo, tem uma cara barbuda, cheia de dreads, que lembra bem o cara que tinha aqui na minha cidade que passava barro na cabeça. Ela solta um bafão gelado, que deixa os bichos meio lentos. Tem a da Floresta também, mas vamos esquecê-las por enquanto. Também tem as Wyvernes de Cristal e as suas variantes, mas como são praticamente outra espécie, então nós vamos falar sobre elas em outro vídeo. O seguinte dossiê foi publicado pela exploradora Helena Walker, que segue o seguinte. Sendo carnívoras, as Wyvernes não prestam muita atenção no que comem, quase igual o Brian Riso, e por isso estão sempre constipadas, o que explica o seu mau humor. Elas atacam tudo o que vem pela frente, e por causa da péssima reputação, acabam sendo obrigadas a morar em lugares inóspitos e terríveis, como Ravinas Tias de Lava, ou Ravinas de Gelo, Grutas Fedorentas perto do mar, e também nas praias de Portugal. De vez em quando elas inventam de dar um bergulhinho na lava, o que acaba eles causando a morte. É bem estranho para Wyvernes de Fogo. Wyvernes são excelentes farms de Prime Meat, até que o próprio farm de Prime Meat. Também são ótimas para se farmar couro, que provavelmente você vai jogar fora, e enxofre que não presta para nada. Também tem uma pequena chance de você pegar uma unha fedorenta correspondente ao tipo da Wyvern que você matou, também não presta para nada. As Wyvernes mordem, cospe alguma coisa, agarram criaturas nas garras quando estão voando, ou batem as asas feito um galo cantando quando elas estão no chão. Isso faz os inimigos irem para longe, e que também é uma maneira de se farmar madeira. Quando for upar uma Wyvern, procura sempre focar em dano, estamina, peso e saúde. As Wyvernes têm sempre imunidade abaforada lançada por uma Wyvern do mesmo tipo. Por exemplo, se uma Wyvern de raio atacar você montada em uma Wyvern de raio, nenhum dano será sofrido nem por você e nem pela Wyvern. A única exceção é no caso da Wyvern venenosa, que embora seja imune ao veneno, ela não imuniza o player que é formado pelo seu terrível mau hálito. Embora possam parecer dragões voando no céu, elas não o são. Elas têm as asas enormes que lhes possibilitam voar. E diferente do que talvez tenham te dito, manobrar uma Wyvern tanto em terra como no ar é um saco. Não é necessário cela para se montar em uma, o que facilita bastante, visto que o processo para se ter uma é bem desanimador. Existem algumas estratégias para se enfrentar uma Wyvern, mas você provavelmente vai morrer no processo. A não ser que você já tenha uma Wyvern ou mesmo um giga no autossauro, apenas corra. Não, na verdade não tem como correr também, você vai morrer de todo jeito. Apenas fica longe e está tudo certo. Se você quiser imobilizar ela, você pode tentar fazer isso usando uma torreta carregada com uma boleadeira de metal em cima de um paraceratério. Isso provavelmente também dará errado. Então recorro o que todo jogador de arc faz. Traps. Aqui no canal já ensinei a fazer algumas e posso ensinar de novo se vocês desejarem. Como já mencionado, Wyverns estão sempre de mau humor. Então mesmo que você consiga derrubar uma, não será possível domá-la. Para ter sua própria Wyvern, você só precisa pegar um ovo diretamente no ninho na casa das Wyverns. Se nenhuma tiver te visto até então, tenha certeza de que elas vão vir atrás de você. Se não estiver montado já em uma Wyvern, fuja o quanto antes e leve-as para uma armadilha ou distrai-las de alguma outra forma. Como são extremamente burras, você pode passar perto de algum outro dino que chame a sua atenção. Como por exemplo um farm de prememite. Elas esquecerão você e o ovo. Mas em hipótese alguma, fuja para sua base. Elas vão botar fogo em tudo. Visto que Wyverns não podem ser domesticadas, não tem bônus de doma quando o filhote nasce. Por isso, diferentemente de outras criaturas, o nível das Wyverns vai até os 190 e não até os 150. Chocar esses ovos também é um saco. Eles exigem temperaturas altíssimas. O jeito mais porco e preguiçoso de fazer isso é fazendo um cômodo de madeira e enchendo ele de tochas. Não faça isso perto das Wyverns. Quando você for pegar o ovo de volta, elas vão achar que você está roubando o ovo de novo e enfim, vai dar ruim. Uma maneira melhor de você fazer isso é usando ar-condicionados. É só enfileirar vários deles bem perto do ovo e ligar na tomada. Além de não torrar você vivo com o calor, vai permitir também que você choque outros ovos e outras criaturas. Dimetrodons também fazem isso, mas eu acho que ninguém liga. Depois de chocado, você vai ter que alimentar os filhotes até eles ficarem adultos. Que de novo vai ser um saco. Wyverns não são alimentados com carne quando filhotes. Elas só tomam leite, o que é bem estranho para um réptil. E como o leite já está custando quase 8 reais o letro, faz bem as contas antes para você ver se tem condição de ir até o final. Pior que os seres humanos, as Wyverns só bebem leite, não só na fase infantil, mas também durante toda a sua adolescência até chegar na fase adulta. Que também é bem estranho. Para conseguir o leite, você precisa capturar uma fêmea e derrubá-la usando tranquilizantes. Corra até elas antes que acordem, que elas acordam bem rápido. Abra o inventário, pega 5 garrafas que curiosamente já estão ordenhadas e engarrafadas e caia fora. Ou então, bata na cabeça dela com uma picareta até ela morrer. Machos não produzem leite, como vocês devem imaginar. Matar o Wyvern em alfa lhe permite formar uma porrada de leite de Wyvern, que provavelmente vai estragar no seu inventário, visto que ninguém usa tanto, e visto que esse negócio estraga mais rápido que não sei o que. As Wyverns só podem cruzar com Wyverns do mesmo tipo e raça, porque elas são bem racistas. O processo é exatamente igual de qualquer ovípara. As fêmeas vão botar um ovo após o cruzo, vai ter um cooldown de mais ou menos 60 anos para cruzar de novo, e os machos não tem esse cooldown. Então você pode ter um harem de fêmeas do tamanho que você quiser, só vai precisar de um macho para poder fertilizar todas elas. Isso também não faz nenhum sentido. Agora falando um pouquinho sobre as utilidades das Wyverns. Primeiro que elas são iradas, e você vai querer uma árvore de toda forma. Na verdade, ela é tão irada que o Wyvern vai ficar sem graça depois que você começar a jogar com elas. Isso aconteceu comigo. As Wyverns são coletoras de madeira. Como nós já mencionamos, quando você aperta C no computador, quando elas estão no chão, elas batem as asas, e se tiver árvores por perto, elas vão formar palha e madeira. Se você estiver no deserto e achar cactos, você pode formar seivas de cacto também. E essas, elas formam com mais eficiência, e você também não vai se furar fazendo isso. Elas também são ótimas caçadoras e ótimas em combate. Elas têm muito dano, life e estamina, que é ótimo. Além disso, as Wyverns são ótimas, excelentes para explorar o mapa, visto que elas têm bastante velocidade de movimento e estamina. Se você upar o peso, você também pode usar ela para levar grandes quantidades de recursos, mesmo que a Wyvern não tenha nenhum bônus de carga. Por serem fortes e terem ataques à distância, elas também podem ser muito úteis para atacar giganotossauros, rex e até mesmo titãs se for na marotagem. Agora, algumas curiosidades sobre as Wyverns. As cores das três variantes principais, incluindo os seus ovos, as de raio, fogo e veneno, parecem coincidir com as cores no logo do Ark. As Wyverns, elas não podem ser usadas para enfrentar bosses, como qualquer voador, mas elas podem ser usadas para enfrentar a Crystal Wyvern Queen, que também é uma Wyvern, e a Mantícora. Wyverns fazem dois cagões de uma vez só quando estão apertadas. Enfim pessoal, e esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se curtir, não esquece de dar o seu like e compartilhar com seus amigos. Também dá uma conferida nesses outros vídeos do canal, e não sai daqui sem se inscrever e ativar o sininho. Eu não sei se já te disseram, mas quem é inscrito no canal ganha 35% de desconto, no litro do leite e no quilo do tomate. Sem mais, um forte abraço e até a próxima!